Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckmann, mais uma vez com vocês aqui na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os nossos alunos da segunda série do Ensino Médio. Galera, hoje nós vamos ver o Teorema de Laplace Exercícios, porque nós já trabalhamos aqui com vocês como resolver um determinante usando o Teorema de Laplace. A gente já fez mais, antes disso nós falamos de cofator, falamos de menor complementar, que são elementos que você vai usar para calcular determinante através do Teorema de Laplace. Então, é uma das maneiras de calcular determinante, já vi algumas aqui, cálculo determinante de matriz de ordem 2, de ordem 3, rega de Sarri, rega de Chió, matriz de Vandermont. Então, já trabalhamos aí bastante conteúdo e formas de calcular determinante aqui com vocês. E está tudo disponível lá na plataforma Gonçalves Dias, aluno da segunda série que está estudando esse conteúdo no primeiro período, que está com dúvida, que quer fazer a prova, então vá lá, assista, tem muito material, muito conteúdo para vocês. Beleza? Então, hoje a gente vai praticar um pouco de exercícios envolvendo o Teorema de Laplace. Terminante o Teorema de Laplace, exercícios comentados ao nosso tema dessa videoaula de hoje. Então, galera, antes de a gente usar o Teorema de Laplace, a gente vai ver como calcula o cofator, né? O cofator de um elemento. O cofator de um elemento A e J qualquer, ele é calculado pelo produto do menos 1 elevado a I mais J, I mais J, que é justamente aqui a posição do elemento que você calcular, que deseja calcular o cofator, multiplicado pelo menor complementar desse elemento escolhido. Lembrando que o menor complementar é aquele determinante que você elimina a linha e a coluna desse determinado elemento. Então, o cálculo do cofator é essa formulazinha aqui, que nós já vimos. Então, antes de resolver uma questão com o Teorema de Laplace, vamos relembrar como é que se calcula esse cofator. Por exemplo, quero calcular o cofator do elemento A32. Então, vai ser menos 1 elevado a 3 mais 2, multiplicado pelo menor complementar desse elemento A32. Localizando o elemento A32, onde é que ele está? Ele está aqui na terceira linha e segunda coluna, esse elemento aqui. Quando eu for calcular o menor complementar dele, eu tenho que eliminar a linha dele e eliminar a coluna dele. Certo? Então, vai ficar menos 1 elevado a 5, multiplicado. Aí você vai calcular o determinante dos elementos que sobraram. 1, 3, 3, 2. Certo? Aí vamos calcular, ficou uma matriz de ordem 2. Então, nós temos aqui menos 1 elevado a 5, é menos 1. E aí fica 2 menos 9. Diagonal principal menos diagonal secundária. Vocês já sabem bem. Então, nós temos que o cofator vai ficar menos 1, multiplicado por menos 7. O cofator vai ser igual a 7. Beleza? Então, calculado o cofator do elemento A32. Certo? Vamos calcular agora o cofator do elemento A1. O elemento A1, ele está aqui. Primeira linha, primeira coluna. Tá? Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o menor complementar desse elemento D1. Certo? Então, nós vamos ter aqui menos 1 elevado ao quadrado, multiplicado. Vamos eliminar a linha e a coluna desse elemento que eu quero calcular. Então, vou eliminar aqui a coluna dele. A coluna e a linha. Então, o que restou aqui? Restou menos 1, 0, 2 e 4. Beleza? Então, nós temos aqui que vai ficar menos 2, desculpa, aqui é menos 1, turminha. Menos 1 ao quadrado dá 1 positivo, né? Porque todo número elevado ao expoente par, o resultado é sempre positivo. E aqui nós temos menos 4 mais 0. Então, nós temos mais 1 multiplicado por menos 4. O resultado do qual fator é menos 4. Beleza? Letra C fica de exercício para vocês. Bom, agora a gente vai calcular esse determinante aqui pelo teorema de Laplace. Pessoal, mas eu sei calcular esse determinante por Sari. Eu posso calcular por Sari? Pode. A gente tem que ver outras maneiras, outras formas de você calcular. E você pode resolver uma matriz 3 por 3 usando o Sari sem problema nenhum. Mas como a gente está treinando o teorema de Laplace, vamos treinar o teorema de Laplace. Então, o que a gente faz, turma? Estão lembrados? A gente escolhe uma linha e uma coluna. De preferência, aquela que tenha zeros para facilitar a minha vida. Nesse caso, como não tem, eu vou escolher aqui essa primeira linha. Esse elemento aqui é o elemento A11, esse aqui é o A12, e esse aqui é o A13. Certo? Então, como é que você calcula o determinante usando o teorema de Laplace? Então, o determinante dessa matriz B vai ser igual ao A1 multiplicado pelo qual fator do elemento A1. Certo? Mais o A12, o elemento A12 multiplicado pelo seu qual fator do elemento A12, certo? Mais o A13 multiplicado pelo qual fator do elemento A13. Certo? Então, é o somatório do produto de cada elemento de uma linha ou coluna pelos seus respectivos cofatores. E agora, vamos lá. Substituir aí para poder resolver a questão. Então, no caso, esse determinante aqui vai ser igual, o determinante de B, o elemento A1 é 3, qual fator menos 1 elevado a 1 mais 1, multiplicado pelo menor complementar, né? Que acabamos de fazer. Então, o que você vai fazer aqui? Vamos logo eliminar a linha e a coluna do elemento, né? Porque aqui nessa etapa a gente calcula o menor complementar. Então, eliminei aqui a linha, a linha e a coluna, sobeu 3, menos 1, 4 e 5. Certo? Beleza, feito. Certo? Mais o A12, que é 1, multiplicado por menos 1 elevado a 1 mais 2, é justamente aqui a ordem do elemento, né? Multiplicado pelo menor complementar. Certo? Então, no menor complementar aqui você vai eliminar a linha dele e a coluna. Então, sobra menos 2, 5, 4 e 5. Certo? Por último, essa terceira parcela aqui, ó. Mais o A13, que é 2, multiplicado por menos 1 elevado a 1 mais 3, multiplicado pelo menor complementar. Certo? Vamos determinar aqui quem forma uma 3 aqui. Então, você elimina a linha e a coluna, sobra menos 2, 5, 3 e menos 1. Certo? Bom, feito isso, a gente vai fazer as contas, né? Vamos ver o que vai dar isso aqui. Então, o determinante de B vai ser igual a 3 menos 1 ao quadrado. Aqui vai ficar 15 mais 4, principal menos secundária. Tá? Mais 1 multiplicado por menos 1 ao cubo. Aqui você vai ter menos 10, menos 20. Certo? Mais 2 multiplicado por menos 1 à quarta, vezes 2 menos 15. Ok? É uma expressãozinha numérica, né? Então, o determinante de B, nós vamos ter 3 vezes 1, vezes 19, mais 1 multiplicado por menos 1, menos 30, mais 2 multiplicado por 1, menos 13. Certo? Então, vamos lá. 19 vezes 3 dá 57, né? 57, mais 30, que aqui menos com menos dá mais, menos 26. Certo? Então, nós temos aqui que o determinante de B vai ser igual a quanta que 30 menos 26 dá 4, né? 4 somado com 57 vai dar 61. Então, calculei o determinante. Por isso que eu digo, galera, que quando você puder encontrar uma linha onde você elimine uma parcela dessa aqui, é importante porque você diminui a sua conta, né? Na verdade, o procedimento aqui, usando o SAHRI, seria até mais rápido do que isso aqui. Certo? Mas, por exemplo, de ordem 4, você não pode usar SAHRI. E aí, o que eu devo fazer? Então, por exemplo, como é que eu calculo esse determinante aí de uma matriz 4 por 4? Aí não tem um jeito. Ou eu uso alguma propriedade, percebo a existência de alguma propriedade, ou então eu aplico aí o teorema de Laplace. Certo? Então, eu vou escolher aqui essa segunda linha. Por que eu vou escolher essa segunda linha? Porque eu tenho dois zeros aí. Que eu vou poder... Cada zero que tiver aqui é menos uma parcela dessa que eu tenho que resolver. Então, fica mais fácil eu buscar aquela linha ou coluna que tem uma quantidade de zeros menor. Então, esse elemento aqui vai ser o A21, esse aqui o A22, aqui o A23, e o A24. Na verdade, esse aqui, não vou usar nem esse aqui, e não vou usar esse aqui também. Porque ele vai entrar como zero aqui no elemento, que vai ser multiplicado por esse valor, que vai dar zero. Então, é menos uma parcela para eu resolver. Então, na verdade, o que vai acontecer? Você vai ter que o determinante dessa matriz A vai ser o elemento A22 multiplicado pelo qual fator do A22. Mais o A24 multiplicado pelo qual fator do elemento A24. quer dizer, menos duas parcelas, porque só aí eu vou ter que aplicar essa R duas vezes. Eu fico a metade do trabalho. Então, vamos lá. Determinante da matriz A vai ser igual. Então, nós temos aqui o elemento menos um, multiplicado por menos um, elevado a um, a dois mais dois. e aqui o menor complementar. Certo? Turma, eu vou agora já arrumar para aplicar essa R, né? Porque nesse caso aqui, ó, eu vou eliminar aqui a linha que ele está e a coluna. Vai ficar menos um, um e três, cinco, três e quatro, menos dois, menos dois e zero. Como eu sei que isso aqui é uma matriz de ordem três, eu já vou aplicar essa R, tá? Já vou logo adiantando o meu trabalho. Lembrando que aqui, a gente repete primeira e segunda coluna. Então, vai ficar menos um, um e três, cinco, três e quatro. Certo? Fechei aqui minha primeira parcela. Vamos para essa segunda parcela aqui, ó. Vai ser o elemento A24, então, mais o A24 vale um, multiplicado por menos um, elevado a dois mais quatro, vezes aí o menor complementar desse elemento. Então, nesse caso aqui, eu vou cancelar aqui a linha dele e a coluna. Então, cancelei essa linha aqui e essa coluna. Vou ter quem? Menos um, quatro e cinco. Um, dois e três. e três. Menos dois e quatro. Certo? Eliminando a linha que ele está e a coluna. Menos um, quatro e cinco. Um, dois e três. Três, menos dois e quatro. Beleza, turminha? Vou aqui repetir primeira e segunda coluna para que eu possa logo aplicar o teorema de Sari. E, tá? Então, vai ficar menos um. Um e três. Quatro, dois e menos dois. Certo? Bom, agora é só fazer aqui as contas. Determinante de B. Aliás, a matriz A vai ser igual menos um, multiplicado por menos um, elevado a quarta, vezes, ó, aqui dá zero. Nem coloco. Aqui dá menos trinta. Aqui vai dar menos oito. Certo? Vamos fazer a volta. Aqui dá zero. Nem coloco. Aqui dá mais oito. Eu trago para cá menos oito. Aqui vai dar menos dezoito. Trago para cá mais dezoito. Certo? Vamos agora para outra parcela. mais um vezes menos um, elevado a sexta. E aí vamos multiplicar aí as diagonais. Tá? Então, nós temos aqui menos oito. Aqui quatro vezes três, vezes três, doze, mais trinta e seis. Aqui dá menos dez. Vamos multiplicar voltando. Na volta, a gente multiplica, muda o sinal. Aqui vai dar dezesseis. Vem para cá, menos dezesseis. Aqui vai dar mais seis. Vem para cá, menos seis. Aqui vai dar trinta. Vem para cá, menos trinta. Ok? Bom, vamos lá. Determinante de A vai ser igual menos um, vezes um. Turminha, vamos ver o que é que dá aqui. Menos trinta, menos oito, dá menos trinta e oito. Vou fazer o seguinte. Aqui eu sei que vai dar dez, né? Isso aqui dá mais dez. Quando eu faço menos trinta com mais dez, dá menos vinte. Como eu faço menos vinte com oito, oito dá menos vinte e oito. Certo? Multiplicado por um, aliás, mais um, vezes menos seis elevado a sexta, dá um positivo. E aqui vamos ver quanto é que vai dar. Eu vou fazer o seguinte. Vou somar aqui todos os negativos, né? O que é que vai acontecer? Aqui dá menos dezoito. Menos oito com menos dez, dá menos dezoito. Menos dezoito com menos trinta, dá menos quarenta e oito. Aqui vai dar menos dezesseis com menos seis dá menos vinte e dois. Nós temos aqui menos setenta. Tirando trinta e seis positivo, setenta tirando trinta e seis, fica quatro trinta e quatro menos trinta e quatro. Certo? Feita aqui a continha. Certinho? Então, vamos lá. Pronto. Agora está encerrando. determinante de A vai dar vinte e oito positivo, né? Você vai multiplicar aqui, ó, menos com menos dá mais, fica mais vinte e oito. E aqui, um multiplicado por um dá um, vezes menos trinta e quatro dá menos trinta e quatro. Ok? E aí o determinante de A vai ser igual a menos seis. Certo? Então, calculei aí o determinante dessa matriz. Gente, perceba, galera, o seguinte, ó, veja que eu fiz, calculei esse determinante e ainda economizei tempo, porque eu tirei, eu fiz apenas duas parcelas porque eu tinha valor zero. Imagine fazendo essa conta com as quatro. O teorema de Laplace é um teorema importante, ele permite você calcular uma matriz de ordem que você quiser. Tá? Porque, por exemplo, se aqui fosse uma ordem cinco, resultaria em uma matriz de ordem quatro e você aplicaria a Laplace de novo. Tá? Um programazinha de computador seria mais adequado para resolver esse tipo de determinante, porque na mão realmente fica muito trabalhoso. Realmente você faz muita conta. Tá? Mas a gente tem que se preparar para tudo. E às vezes quando você tem uma linha que tem três zeros, dá para você fazer. Aí fica mais curto porque fica só uma parcela para ser calculada, né? E a gente tem que se preparar para tudo. Certo, galera? Então, espero que tenham entendido. Já sabe, hashtag fica em casa aprendendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.